Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vocês estão vendo aí na tela a médio e paranormal, a Tânia Macedo, que além de médio paranormal é astróloga, numeróloga e também terapeuta e analista comportamental. Isso mesmo, gente, pois é. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela médio paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem sempre aqui do nosso canal, que sempre nos traz previsões, informações do mundo espiritual. Então nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas por ela, falou sobre política, falou sobre o futuro do Brasil e muito mais. Então vamos acompanhar e quem quiser fazer uma consulta com ela, esse é o contato dela, exclusivo para consultas, esse WhatsApp aí que está na tela, é só entrar em contato com ela, com a secretária dela nesse WhatsApp aí e agendar sua consulta. Então vamos acompanhar e ver tudo que Tânia Macedo nos contou. Pode rodar o vídeo aí. Tânia, vamos continuar então com as previsões, né? Você quer falar um pouquinho sobre o Alexandre de Moraes, que tem bastante gente pedindo aqui para você falar sobre ele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tiragem para ele, né? Eu já tinha falado, né? Tem lá, tem outros vídeos que nós falamos sobre ele, né? Mas eu quero ver agora. Eu vi na numerologia, ele não estava muito bem também de saúde, coluna, não foi? Podendo até se separar agora em 2023, também ia ficar um pouco travado. Outros problemas iam acontecer com ele, isso tudo a gente comentou. Mas agora eu quero saber agora, como é que está, né? O pessoal quer saber, né? É isso mesmo. Péssimo. Eu vejo aqui a finalização. Muita... Esse homem está emocionalmente completamente desorientado. Ah, é? Completamente. Ele quer a todo custo, ele quer a todo custo mostrar o seu lado de magistrado, né? Eu acho. É um cara que nasceu para isso. Ele veio destinado a ser o que ele é, realmente. Ele tem todo o amor e dedicação na profissão. e ele cumpre, né? Mas aquela que a gente fala, a natureza também da pessoa, né? Ele é uma pessoa que não, ele não abre mão do que ele idealiza, do pensamento dele. Para você tirar ele do do prumo, é muito difícil, ele é muito rígido. E ele, o que ele coloca na cabeça, dificilmente ele volta atrás. Mas é muito difícil. Então, ele... Mas vejo aqui problema para ele, né? Mudança de lugar, quebra de aliança, né? E problema na saúde. Tá. Ele não está muito bem, não. Energeticamente, está péssimo. E ele continua como ministro, será? Acho que o pessoal quer mais saber isso, né? Eu vou tirar aqui as pedras, né? Eu acho que fica aqui para o pessoal que não conhece, né? As pedras. Pedir aqui autorização aqui ao povo cigano. Alexandre de Moraes. Ele tem uma proteção espiritual, viu? É. Ele tem o Oxóssi no caminho dele. O Oxóssi dele, que traz toda essa energia de batalha, de luta, de caminho, né? Apesar dele ser assim, ele é uma pessoa... Apesar de tudo isso que o pessoal fala, né? Ele é uma pessoa familiar, amorosa, com os dele, né? Com os dele. Mas existe aqui a intenção de uma... Existe um obstáculo grande na vida dele e ele vai ter que... Sabe? Ele vai passar por uma situação dificílima. Dificílima. Eu já ouviu falando que ele está travado em 2023. Poderam até ver separação. Eu estou falando que ele é amoroso com a família e tudo, mas pode ser que aconteça algo em relação à finalização do casamento dele. e ele não está muito bem, não, viu? Não está muito bem, não. Eu não estou gostando do que eu estou vendo. Principalmente na energia e na área da saúde e família, problema familiar também. Também. E ele aqui, talvez ele tenha... Eu vejo aqui também, André, ele com traumas de infância. Eu não sei se ele não conheceu os pais, se ele não... foi criado por outra pessoa. ele traz uma tristeza nele em relação a isso. Isso mexe muito com ele. Em relação... Eu acho que ele não conheceu aqui, pelo que eu estou vendo, ele não... ou foi criado por uma outra pessoa. Existe uma falta muito grande aqui de pai e mãe. Então, eu não sei se ele foi criado por uma avó, não sei, mas aqui existe isso aí. E ele está assim com a coluna, a coluna dele não está bem. e aquela coisa da natureza da rigidez, o corpo fala, como eu sempre digo, o corpo fala, então o corpo... Está acontecendo um problema com ele que ele pode até ficar um tempo afastado em relação à saúde por causa da postura, por causa desse tipo de situação. Outra coisa, vejo dentro de lá da... do lugar que ele fica, STF, né? Isso. uma cadeira vazia. Hum, tá. Parece uma mulher. Deixa eu confirmar aqui. Algo vai acontecer lá e vai ter uma cadeira vazia lá. Mas vai ser assim, surpresa. Algo assim inesperado. Alguém que lá dentro vai ter alguma coisa, vai passar mal, alguma coisa, vai ser socorrido e eu vejo uma cadeira lá vazia. Só para complementar, eu sei que você perguntou dele, mas eu, como eu acabei vendo aqui, né? E aí vai realmente acontecer uma situação difícil lá dentro. já falei da morte pediopolítica, né? Também. Outra coisa, André, na nossa live eu tinha dito que existe e teria uma morte relacionada à Copa durante a Copa, durante esse período da Copa, né? Eu lembro. Ainda vejo mais coisas, mais gente, ainda mais duas pessoas falecendo de outra, de outro local, mas eu, até uma seguidora sua mimadora dizendo que faleceu um técnico que participou agora da Copa, um técnico de algum grupo aí que já estava novo, acho que era 45 anos ou é 50 anos e faleceu durante a Copa. Eu não sabia, eu estou sabendo hoje. Sei. Tá. Então não vai ser fácil o ano para o Alexandre de Moraes, né? Não, ele vai adoecer, ele vai adoecer. Ele já está doente, mas ele vai, eu vejo que ele pode ter alguma situação que ele fique afastado, então, eu não digo hospitalizado, aconteceu alguma coisa, eu vejo assim, ele sentado, sentado, ou perna, ou alguma coisa assim em relação a algum mau jeito, alguma coisa assim, porque ele também não está muito bom da coluna, não. Ô, Tânia, e será que esse monte de energia negativa que o povo manda para ele, né, torcendo contra ele, será que influencia nisso? Demais, muito. Ele tem uma nuvem ali junto dele. Não está sendo fácil, é isso que eu estou dizendo, como eu vi aqui que ele é de Oxóssi, é o que está segurando esse cara, porque se não, ele já tinha já tinha desaparecido, viu? Porque o negócio está muito sério em cima dele, mas muito sério mesmo, que está afetando a vida dele, inclusive o financeiro também, que me perguntaram, ah, porque o homem cheio de dinheiro, você diz que ele está travado, pode entrar no vermelho? Sim, claro. Basta ter dinheiro para poder entrar no vermelho. É. Não é? E, às vezes, ele vai gastar mais do que ele ganha. É tão normal. É, é verdade, né? É questão de se organizar financeiramente, né? Não é porque a pessoa tem dinheiro que não vai enfrentar problemas nesse sentido, né? É isso mesmo. Tá. Gente, quem está vendo aí pelo YouTube, todo mundo está vendo pelo YouTube, a gente não está no Instagram, vamos dar o like no vídeo aí, mais de 200 pessoas. Mas, André, não esquecer para o pessoal assistir também o que você vai colocar depois, né? Porque a gente já falou um monte de coisa. é a primeira parte da live, né? Que a gente fez no Instagram, depois vou colocar aqui no YouTube também depois, tá? A primeira parte que ela falou um monte de coisa, tá? Tá bom, gente? Então é isso. E vamos dar o like aí no vídeo para fazer nosso vídeo chegar para o maior número de pessoas, tá? Tá aí. Então, vocês conferiram as informações trazidas aí pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Muita coisa ela falou, né, gente? Muita coisa bem impactante. Então, esse que está aí aparecendo na tela é o WhatsApp exclusivo para consultas. Quem quiser fazer uma consulta com ela é só entrar em contato nesse WhatsApp para obter mais informações. Nesse número você fala com a secretária dela e pode adquirir informações aí sobre consultas, tá bom, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando, se você ainda não é inscrito, não perde tempo não. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, o joinha para não perder nenhum vídeo porque vocês sabem que aqui no nosso canal tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então não deixa de se inscrever não para não perder nada, tá bom? E é isso, gente. Siga uma Tânia Macedo também no Instagram. Qual que é o Instagram dela? Esse que apareceu aí enquanto ela estava falando na live. Eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo e não deixa de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Eu volto já já com mais um vídeo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho